Boa tarde, lojas e caras veículos de Bessas Marques. Bom dia, eu estava ali no site de vocês e me interessei por alguns modelos. Perfeito, qual a marca do seu carro atual? Ah, é, Chevrolet. Temos vários modelos da Chevrolet disponíveis. Então, na verdade, eu fiquei sabendo os modelos novos, os lançamentos mesmo, que nem tem propaganda nem nada. Olha, temos um do Toyota, mas da Chevrolet mesmo nem uma novidade, senhora. Ah, melhor aí, então. Vai o seguinte, me manda os modelos por e-mail e aí eu decido melhor. Obrigada, tchau. Perfeito, senhora. Tenha um bom dia. Até mais. Caramba! E aí? Tudo bom? E aí, como você está? Tudo bom. Tudo bom. Eu fiquei sabendo que você não está indo a gente agora, né? Nossa, foi sensacional. Foi semana passada. Normalmente eu não pergito, já. Olha, sério. Diferença é o seu nome mesmo, né? É, né? Por que a gente vai fazer a Disney? Nossa, tudo bem, não vai, né? E eu vi no meu vídeo que você falou de praqueles, né? Nossa, foi muito bom. É, foi bom mesmo. Eu imagino. Mas, o que você está fazendo aqui? Você não estava na PUC? Eu estava, né? Estamos indo em farmácia lá. Você tem um vídeo que não era muito pra mim, não. Eu vim pra cá fazer PP. PP no Mackenzie? É. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Nada, né? Mas isso é um bom pai. Eu aprendo várias coisas, ó. Eu sei bastante coisa de farmácia. Já fiz direito também. É, é verdade. Nossa, eu não sei o que dá pra fazer. Bom, eu não entendo. Mas, provavelmente, você tem uma opinião sobre você. Aí você atende. Não tá, né? Você diz? Nossa, eu estou muito atrasada. Tem aula de mandarim agora. Mandarim? Beijo. Adorei te ver. Tchau. Tchau. Então, vamos descer lá.